Eu quero deixar bem claro que a gente nas próximas semanas poderá divulgar uma nova data, mas nesse momento toda a questão logística envolvida com a prova não nos permite hoje dar uma nova data com segurança. A gente imagina que em algumas semanas, ou até menos, a gente consiga já, para todos os candidatos, divulgar a nova data, assim que a gente consiga resolver todas as questões logísticas envolvidas na realização dessa prova, como vocês já imaginam, já acompanham, é uma questão logística muito complexa que envolve praticamente o Brasil inteiro. Eu queria reforçar aqui essa decisão de adiamento, mais uma vez agradecendo aqui a C. Geraldo União, a Defensoria Pública da União, a Procuradoria Diretora do Estado, a C. de Gran Rio, que nos apoiou, o ministro Paulo Pimenta e todos os ministros que participaram de discussões sobre essa decisão, que o adiamento reforça o compromisso do presidente Lula e do governo do presidente Lula com a construção de um país melhor, com um país mais inclusivo, com respeito ao próximo e a construção de uma burocracia com a cara do Brasil. Então, por isso, a gente não pode deixar ninguém de fora e temos que garantir condições idênticas a todos que estejam participando. Muito obrigada. Bom, em relação à escolha da data, tem várias questões envolvidas. Tem, sim, envolvida a própria questão no Rio Grande do Sul, de quando vai estar regularizada a situação de penalização da prova no Estado, mas não é a única dimensão. A gente tem toda essa questão logística, são, acho que não sei se eu já falei os números, mas são 65 mil salas que a gente precisa garantir que elas estejam disponíveis, são mais de 4 mil locais de prova, onde estão essas 65 mil salas. Tem 200 mil pessoas envolvidas, então a gente precisa garantir que essas pessoas estarão disponíveis em uma nova data. Então, por isso que a decisão de uma nova data não pode ser tomada hoje, depende de a gente garantir todas essas condições logísticas da prova, desde o próprio Rio Grande do Sul até as demais dimensões logísticas da realização da prova. Por que foi tomada hoje e não ontem de novo? A gente tinha 2 milhões de pessoas que iam fazer uma prova no domingo. A nossa responsabilidade era com esses 2.144.000 pessoas que iam fazer. Até ontem, a gente ainda esperava que seria possível garantir a realização da prova até no Rio Grande do Sul, mesmo sabendo do cenário, porque ainda existia uma insegurança sobre como estaria no domingo a situação. Hoje, de fato, com o agravamento da situação, a gente viu que era inviável. E a gente tinha esse prazo de sexta-feira como prazo limite para tomar uma decisão de manutenção ou adiamento. Então, a gente tentou ao máximo garantir a prova porque a gente sabe que tem 2 milhões e 50 mil pessoas que estavam fora do Rio Grande do Sul, que estavam inscritos para fazer a prova. A gente tem um compromisso com todo mundo. Mas hoje realmente se tornou inviável e a gente acha que foi a decisão tomada no momento certo, no limite do que era possível, inclusive para evitar deslocamentos. Lembrando que a maior parte das pessoas, 94%, acho que talvez o proporcionamento seja até um pouco maior, estão a 100 quilômetros da cidade. Então, provavelmente, a maior parte dos deslocamentos aconteceria amanhã. Então, tem tempo das pessoas não se deslocarem. Quem precisou se deslocar, muitos vão se deslocar no próprio dia, outros se deslocariam na véspera amanhã. Por isso que sexta-feira era realmente nosso prazo limite para tomar essa decisão. Muito obrigado, ministra Estero. Obrigado.